Olá gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra gravar mais um vídeo muito legal. Tô aqui com o meu amigo Biel. Oi! Ele é novo aqui no canal, né? Porque é o meu primeiro vídeo. Então, hoje eu vou jogar Ball Stats. Pra quem não sabe, é um jogo que tem que matar... Tem que matar várias pessoas. Explica aí, Biel. Tipo assim, tem um monte de pessoas. Contra você. Aí você vai ficar em uma equipe. Aí a equipe, você vai matar. É. Mas eu sempre trace. Ó, o Biel também joga Ball Stats na Biel. Vamos ver aqui o perfil dele. Ele tem o El Primo, o Colt, a Jessie, a Scarlet, a Jessie, o Frank, o Boo, o Boki, a Penny, o Scarlet, o Monster. Ó, gente, pra quem não sabe, o Monster é muito raro. Anitta e o Poco. Eu ganhei ele ontem. Aham. Então, vamos lá jogar. Eu vou jogar na Caça Estrelas. Ó, tem tipo vários temas. Tá, mas eu vou jogar na Caça Estrelas. Eu tô aqui com o Colt, tá, gente? Então, bora lá. Eu vou mostrar pra vocês. O El Primo é mais raro. Melhor eu pegar o El Primo. Ó, o El Primo tem... Ah, mas a gente tem a Rosa, né? Vamos apertar aqui já o El Primo. Pera, 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 pera. Tá com o Rosa? Tô matando o quê? Você acabou? Não, tô com o Colt. Nossa. Eu morri já. Então, é assim. Aí tem vários temas, né? Saiu, Primo. Aí tem vários temas. Eita, não tá pegando a internet. Matei uma aqui. Aqui eu vou matar mais um também. Matei mais um. A 16 a 10, como vocês podem ver aqui, ó. Eita, peguei. Eita, pegando. Mata... Mata... Mata o meu Primo. Matei. Deixa eu curar de vida aqui, ó. Sai. Sai, menina. Isso, vai, Rosa. Tô matando. Aqui, ó. Oxi, tá paradão. É, pera. Ninguém caiu na armadilha dela. Sai, Zé. Sai, Zé. Sai. Nossa, olha quanta de estela que eu tô. Olha só quanta. Se tu ficar com muita, tu vai ser a vencedora. Olha, tem um pouco. Não, não, não. Vou morrer por causa deles. Não, não, não. Eu não vou morrer. Eu vou tentar não morrer. Ó, já não morri. Eu vou curar aqui a minha vida. Pessoal, depois é eu, hein. É, depois é o Gabriel jogando. Eu aviso. Quando vai ser o Gabriel jogando. Ó, eu tava com problema de iFai, então... Nem vou. Aqui, ó. É o Primo. Pá, 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 pá. Eu não morri até agora, gente. Dois, nove, oito, sete. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, pera, pera, pera. Ah, não, 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 não. Matei mais um. Nossa, olha quanta de estela que eu tô. Que... Tu vai ser... Tu vai ser a... Vencedora, eu sei, né? Quê? Quê? Eu não sou a vencedora, gente. Ah, mas pelo menos oito, né? Se você jogar sozinho naquela, você ganha 10. Vai, agora... Gente, agora é o Biel. Eu tenho um pouquinho de... Tô, somente. É o Primo. Veja. Tô, vai ficar frio. É o Primo. Não, não, Biel. Vai gastar meu dinheiro. E aí, galera, agora é eu. Vamos que vamos acabar com todo mundo. Eu gosto quando ele fala Sumir to the place. Não vai em cima, Biel. Olha lá ela ali. Tá pensando que eu sou o grupo? Eita, pega. Biel, é nisso. Nisso, não é a bosta. Vou até destruir aqui de boa. Eita, pega. Agora ficou de vez. Agora corre. Esse vai... Não vem em cima, Biel. A madeira tá na frente. Tá na frente. Não, 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 Biel. Não vai em cima, Biel. Não vai em cima, Biel. Não vai em cima, Biel. Não vai em cima. Eita, agora fechou. Biel, tu tá perdido, Biel. Tu tá perdido, Biel. Ai, quase. Ai, que... Tô faltando um pouquinho. Ele foi deletado, gente. Agora é só eu que tô falando. Então, mas ganha o ponto. Tem que esperar agora? Não, sai. Nossa, um Biel. Por isso que o coach é mole. Eu não acho o coach. Não acho o coach o meu bom. Vai jogar solo? Vai jogar solo? O Biel tá no canal também, ixi Vai tu consegue matar, tu não consegue ser de nós Isso aqui eu nunca vou pegar O Biel tá com pouquíssima vida Pouquíssima vida A vida tá cheia Não tô conseguindo ver, Dura Ó, pra quem não sabe, o Biel tá no canal, fala aí Meu nome é Biel Biel Então, escreve lá Deixa seu like que Tem vídeos muito top de Ball Stars E... Tem vídeos muito top de Ball Stars Eu fico acusando Eu não gosto de um só Ah, mas agora dá, né? Já pensou que ganha uma pessoa rara? Não, eu não vou ganhar Tem que esperar Agora... Agora eu vou jogar Agora o Biel vai jogar, né? Vamos jogar com o Biel O Biel vai jogar Ah é? Duvida a gente ganha a partida? É muito boa É boa também Nossa, aquele cara ali O novo Ele é mó ruim Ele joga assim Tá vendo? Nossa, aquele cara ali Tá vendo? Onde eu vou jogar aqui? Deixa eu ser boa Tom Opa Não, não pode cair nos streps É, gente Não pode pegar essas pegadas de mim Vem, vem, vem Vem! Tom O que? O Biel tá jogando, então, gente Isso, pega Biel Essa bomba aí é muito chata Esses robôzinhos aí O que é o Felipe? Você roubou? Tom Deixa eu jogar um pouco Gente, agora saiu do Biel Aqui Pagar caro o que ele fez aqui Isso aqui, matou Isso aí Vai, gente Correr aqui Tá cheio de cima Quem é o Donald aqui? Pera aí Tá travando do nada Tipo Já fez segredo, segredo, segredo Já fez segredo Tá me chamando? Gente, tô em cima Ganhamos Vamos ver quem vai ser? Pera aí Vamos ver quem vai ser? Ah, não sou eu Vamos ganhar oito Classe 9 Ficha O meu é o primo Tá com a classe 16 E aí, 60 Por que eu jogar, minha gente? Eu ganhei uma ficha Calma, calma Não aperta Ah, vai cagar Sempre ganho assim Eu nunca ganhei um personagem Fica só enzumada Por que será, né? Por que será, né? Por que será, né? Eu vou pegar uma ficha Ah, eu vou pegar minha ficha Eu vou pegar minha ficha Eu vou pegar minha ficha Hum, ele ali cantando Véi, eu vou deitar aqui, né? Aqui, tchau Anitta aqui Vou tentar pra pé direito Sai, 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 sai Ué, tu consegue Mas é seu primo, homem Eita, pega, pega, coach O pouco é mais bom também Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus Não, eu tava com pouquíssima de vida Hum Combo é o que tiver mais negócio É só isso que eu falo Combo é o primo Tem alguém me espectando Ó, quando tiver isso, gente Peraí Eu vou esconder aqui no cantinho Quando tiver isso aqui, ó Na tela Ata ai, o pouco Tatei um pouco Nossa, aqui aqui Ai, mas O meu urso tá em ação, hein? Ai, já matou Bonita 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 O nome dela é Nita, tá? Porque não sobra. Ela tem no urso. Nossa, esse é o filme muito bom, cara. Eu esqueci de quando achar o que tiver mais. Já pensou ficar 10x10? Toma. Ah, pelo menos eu ganhei 10, né? Mas tô aqui, ó. Não, eu venho. Que? Só isso? É, foi 10. Não, foi 20. Eu vi. Deixa eu jogar agora. Não, continua. Pera aí. Ah, então, gente. É a finalização do vídeo da Tchau, Beão. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like. Eu finalizo com esse coach aqui, ó, gente. Porque ele é muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu muito like. Que método que a gente vai ser. Hum, 20. A gente vai... 20 likes. Tomara que vocês consigam. Tá bom? Tchau, gente. Até a próxima.